A Polícia Civil do Rio de Janeiro já descartou suposta perseguição por duas mortes e latrocínio roubo seguido de morte no assassinato do pastor evangélico Anderson do Carmo Souza, de 42 anos, na madrugada do último domingo, dia 16, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele era casado com a deputada federal Flor de Lis, do PSD, com quem tinha 55 filhos, entre biológicos e adotivos. A polícia tenta descobrir a motivação ou motivações do crime. A hipótese de crime passional no assassinato do pastor, cujo corpo teve 30 perfurações, muitas delas na região genital, não foi apontada em nenhum depoimento. Flávio dos Santos Rodrigues, 38 anos, filho da deputada e registrado pelo pastor, confessou a polícia ter dado seis tiros no pastor. Ele, Lucas dos Santos, de 18 anos, filho adotivo do casal e que teria comprado a arma de calibre 9mm, estão presos. Nesta quinta-feira, a justiça determinou a prisão temporária dos dois pelo crime de homicídio. Em entrevista à imprensa, no final da manhã desta sexta-feira, Bárbara Lomba, a delegada que chefia a divisão de homicídios de Niterói e São Gonçalo, região metropolitana do Rio, disse que não houve menções à suposta perseguição em depoimentos. Já a hipótese de latrocínio foi descartada nos dias seguintes ao crime. Esse relato de que estavam sendo perseguidos não foi dado na delegacia. Nos autos, não há esse registro, disse a delegada. A delegada também informou que, ao cumprir os mandados de busca e apreensão, na terça-feira, dia 18, um pequeno incêndio teria ocorrido na casa de Flor de Lis. Havia um pequeno incêndio na casa quando entramos para cumprir o mandado de busca e apreensão. E fizemos um exame pericial. O laudo não está pronto, mas o perito nos relatou que não havia condições de saber o que estaria sendo destruído e se alguma coisa estava sendo destruída, disse a delegada. A polícia investiga agora a dinâmica do que aconteceu naquela noite, a partir da coleta de mais depoimentos de pessoas que estiveram no local. A vítima chegou em casa e, poucos minutos depois, teria voltado ao carro. Não se sabe e não há provas de que alguém a tenha chamado, explicou Bárbara. A delegada afirmou nesta sexta-feira que tanto o celular de Anderson quanto o de Flávio não foram localizados pela polícia. O celular do pastor não foi encontrado até hoje. Uma das primeiras medidas foi tentar obter esse celular que poderia nos dar informações mais precisas e até mesmo elucidar o crime, disse a delegada. Temos muito trabalho a fazer ainda. Não está esclarecida a motivação se a execução aconteceu daquela forma que foi narrada, se há mais pessoas envolvidas. O crime foi no domingo. A polícia não pode trabalhar em uma semana e resolver. Tem risco de conduzirmos inadequadamente as investigações, acrescentou a delegada.